Essa investigação tem como objeto uma licitação que ocorreu no ano de 2014. Decorrente dessa licitação, o DETRAN firmou um contrato com uma determinada empresa e essa empresa seria responsável por fazer a impressão daquele documento CRV e o CRLV, aquele documento verdinho de uso de porte obrigatório de veículo automotor, de propriedade de veículo automotor. E a análise desse contrato, dessa licitação E, do contrato, foi verificado um sobrepreço e um superfaturamento que no acumulado desses anos de 2014 até 2019, quando esse contrato foi extinto, da ordem de R$ 26 milhões. Esse cálculo de R$ 26 milhões foi feito pela Controladoria Geral do Estado e ela fez uma média com os valores de outros estados, praticados por outros estados e comparando com o preço praticado aqui em Goiás, chegou-se a esse valor. Então, é um valor bastante elevado. O crime aí, a fraude toda, acontecia então, na verdade, no momento da contratação dessa empresa? O que que acontecia, na verdade? É, nós acreditamos e trabalhamos com a hipótese de que houve uma fraude à licitação e também, posteriormente, um superfaturamento da execução do contrato. Então, desde lá do início, isso, no nosso sentir, foi maculado por essa fraude que houve lá no início e também pelo valor exacerbado que sempre foi pago pelo DETRAN a essa empresa. O valor do prejuízo fica, em média, nesse valor que o senhor falou, esses R$ 26 milhões, é isso? R$ 26 milhões. É um volume muito grande, né? A confecção desses documentos é um volume muito grande mensal. Então, um valor ali parece pouco de diferença na impressão ou naquele contrato. No final de um período desse aí, gera um prejuízo de R$ 26 milhões. O delegado, por que até agora ninguém foi preso? Ou esse é o momento de avaliar os documentos que foram apreendidos? Essa investigação ainda não acabou. Apesar da investigação já estar bastante delineada, com um desenho já, pelo menos no sentido da Polícia Civil, bastante avançado, ainda não era o momento, ou pelo menos eu não entendi que havia necessidade de se efetuar prisões. Então, essa fase foi especificamente para angariar um pouco mais de provas relacionadas a essas empresas e as pessoas que foram sócios dessas empresas e que, eventualmente, receberam, foram destinatárias desse dinheiro adquirido de forma irregular. Há uma informação nessa investigação, delegado, de um prédio comercial em Campinas, onde muitas empresas estariam funcionando, mas, na verdade, não tinha empresa nenhuma ali, né? Como é que era isso? A busca hoje, a busca e a apreensão, inclusive, tinha esse objetivo de verificar se esses endereços efetivamente funcionavam as empresas. Nós constatamos que diversos desses endereços, diversas dessas empresas, elas realmente funcionavam em endereços fantasmas. Então, para nós, corrobora e leva a aumentar as nossas suspeitas de que, efetivamente, houve uma fraude, tanto na licitação quanto na execução desse contrato. Muito obrigada pela entrevista. Delegado, parabéns pelo trabalho. Silvia, a gente recebeu uma nota do DETRAN dizendo que colabora com a Polícia Civil e que, claro, apoia também as investigações.